Tudo bem com vocês? Tudo. Vocês praticarem aula virtual ou aula virtual? A aula normal. A aula normal. A aula normal. A aula normal não me trabalha, né? Sim. E virtual, no caso, quando vocês estão em casa, vocês parecem que trabalham, fazem mais atividade do que quando estão na escola? É. É a mesma coisa pra mim. A mesma coisa? Tá certo. Vocês me inter... Vocês queriam ver? Vocês viram a aula? O que foi que eu pedi? Eu fiz, mas eu não fiz. Eu não fiz, não. Imagina, eu tenho que pedir? Ah, sim. No caso, no... Ivone. Que era pra vocês me enviar um vídeo de... Ivone. E me daram seus vídeos através do esporte. No caso, eu tava voando. Ou me... Sobre dança. Ivone. E mudou sua vida a partir da dança. Ivone. Ou me enviarem um vídeo. Ou fazerem um relato com essas pessoas. Não tá bom? Não tiraram o tempo. Oi, Ivone. Não, não tá me ouvindo. Olha, eu postei todas as atividades no grupo do oitavo ano. Então, olhe lá no grupo do oitavo ano. Todas as atividades, tanto do Instagram, quanto do Google Sala de Aula. Você tem que acompanhar o grupo. O grupo é só pra informações da escola. Eu fiz todas. Sim, mas só que tem de Educação Física. Você viu lá em Educação Física? Não, só é na do senhor. Não, não é só na minha, não. Tem todas as matérias no Google Sala de Aula. E eu passei lá no Google Sala de Aula todos os códigos das turmas. Preste atenção, vá lá. Porque senão você fica com as atividades atrasadas. Quem é o Nilson? A Manta tá também, só que o áudio dela tá desligado. Quem é o Nilson? Bom dia. Oi. Ronilson, quem é? É Micael. Ah, tá. Bom dia, Micael. Bom dia. Micael, é pra Ronilson Costa, né? É porque eu tô no celular do meu pai. Ah, tá. Muito bom. Seja bem-vindo. Pronto. Bom, gente. A última atividade que eu pedi, a de hoje, vai estar relacionada a ela. Então, quem não fez, procure fazer, tá bom? Chato. No caso, a última atividade, vou repetir novamente. Vou que vocês procurassem, fizessem uma pesquisa de pessoas que mudavam suas vidas a partir da dança. Aí, a de hoje vai ser um relatório a respeito do que vocês aprenderam sobre a história dessas pessoas. Um relatório de no máximo 10 linhas e mínimo 5 linhas. Copiem aí, por favor, pra vocês não esquecerem. Aí, quem não enviou o vídeo, vocês não precisam me enviar mais. Assistam o vídeo e façam o relato dessas pessoas, ok? Ok. Professor, a senhora pode repetir o tempo que você tem que fazer? Vou repetir agora. Relatório a respeito da pesquisa de passada. O que vocês aprenderam? Qual a história dessa pessoa? No caso, o que você aprendeu com a história dessa pessoa? O que mudou sua vida? No caso da pessoa, né? Que ela mudou a vida dela através da dança. Ah, professora, eu gostei, eu não gostei. Vocês comentem. Máximo 10 linhas, mínimo 5 linhas. Pronto, o que copiou? Peraí. Tá bom. Professora, é que mudou sua vida através do que mesmo? Que eu não esqueci. Da dança. Isso aí. Pronto. 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 Certo. Olhem aí na matéria da educação física, onde vocês têm que copiar o mesmo, por favor. Eu acho que vocês têm a história da educação física, eu acho que vocês têm a história da educação física, se não me engano. Vejam aí. Olha aí. Olha aí, fala que vai embora. Sim, eu vou procurar, mas aí vai levar um tempinho, né? Porque minhas matérias não são coisadas ainda. Tá. Eu vou esperar para a minha avó comprar o caderno, porque para fazer tudo agora não... Que problema é que você tem que fazer. Eu vou procurar aqui, peraí. Tá, tá. Vem aí, se tu acha. Tem que ser aqui, eu achei que é a história da educação física no Brasil. Tem uma fundamental, os índios, dança... Certo. Certo. Tem mais? Só isso? E aí, acho que tem mais. O índio, dança, tem um resumo. Resumo de quê? Da colônia, da colônia dos negócios aqui. E ainda no Brasil, no Brasil colônia, os leigos também contribuíram para a educação. Certo. E aí foi a história da educação física. Vejam se vocês têm aí benefícios da atividade física. Tem não, não coloquei não, não é? Tem não, né? Então, eu vou dar uma iniciada agora com vocês. Se a gente não conseguir terminar, eu envio. Eu deixo para vocês concluírem, tá? Certo. Vocês entenderam o que vocês vão ter que fazer do relato agora? Sim. Alguma dúvida aqui? Não. 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 Você também falou... Deixa eu ver o que você falou sobre o mapa legal, tá? Falou, falou. A gente vai falar dos benefícios da atividade física, tá bom, gente? É, porque é muito importante, porque vocês estão muito em casa, só no celular, né? Tem alguém praticando alguma atividade física aí? Não, às vezes eu fico dançando. É uma atividade física. Mas eu já estou comprando na roupa, na bicicleta. Mostra aí. Não, às vezes eu vou chorar. Não, às vezes eu vou chorar. Não, às vezes eu vou chorar. Mas, bom, nós estamos se cuidando. Sim. De sua máscara, viu, gente? Lavar as mãos, higienizar a pé. Tá. Em breve, se Deus quiser melhor, a gente vai estar reformando, né? É, eu não vou falar muito. E aí? É difícil online em casa, muita coisa que você vai fazer. É verdade. Com certeza. Qual é o que é esse tipo de benefícios da atividade física? Todo mundo já copiou? Não. Tá, ok. Já copiei. Pronto. Aí vocês colocam aqui em parágrafo aí. É para ver se quer. Benefici da atividade física. Certo, aí vocês que tem um parágrafozinho aí, vamos começar, tá certo? Certo. Vou começar. A prótica é regulada a atividade física. Dá, Maldir? A prótica é regulada e atividade física. É capaz de melhorar a circulação sanguínea. A prótica é regulada a circulação sanguínea. Gabi chegou agora, viu, Dani? Gabi vitória, né? Gabi vitória. Isso aí. Posso continuar, gente? Ah, certo. Bota vírgula em mamalógico. Ajuda a emagrecer. Vírgula. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. Deixa eu repetir rapidinho para vocês. A prótica é regulada a atividade física. É capaz de melhorar a circulação sanguínea. Fortalecer o sistema imunológico. Ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. E fortalecer os óculos. Tempo de doenças cardiovasculares. Falam, não. Vai, vai. Está trimaneando? O sistema imunológico. Trata no micro do приз. Enzo 13º 7º 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 11º 12º 12º 50². Esses benefícios podem ser alcançados em cerca de um mês após o início da atividade física regular. Alcançado o que, professor? Esses benefícios podem ser alcançados em cerca de um mês após o início da atividade física regular. Coloque em vírgula no final. Após o quê, Tia? Após o início da atividade física regular. 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 Como caminhadas, vírgulas, pular a corda, vírgula, dançar ou praticar musculação, ponto. Todo mundo sabe que é o sistema imunológico? Sim. Alguém pode dizer o que é? É um sistema que, tipo, ele deve, vem de um organismo, de um organismo, de um organismo. Muito bem. Isso mesmo. E por que vocês acham que a atividade física, ela melhora a nossa circulação? A atividade física regular melhora a circulação porque ajuda os músculos a ficarem mais predativos e isso ajuda a celos que investem a corredição em mídia a fazer a dilatação e a contratação para o crescimento. Menina, menina, ponto. E o que a gente não conversa aqui, essa foi a resposta. Muito bem, isso mesmo. Quando a gente ia, a gente pode repetir a parte de pular a corda, vírgula, dançar ou praticar musculação, ponto. Cinco minutos, dançar ou praticar musculação, ponto. Para vocês terminarem em casa, tá bom? Tchau. 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 vocês vão ter que fazer esse relatório, certo? Certo. Oitavo ano, daqui a pouco tem aula... Relatório. Sim, já terminou, Dani? Desculpa, eu pensei que tinha terminado. Não, eu só ia estar passando, tinha alguma dúvida a respeito do seu pedido relatório. O que relatório? É, chegou depois. É, chegou depois, é. É. Eu fiz um relatório a respeito da documentividade. Você fez a última atividade? Foi a dança. Isso, correto. No caso, para enviarem um vídeo, eu escreverei a respeito, não foi? Da pessoa que mudou sua vida através da dança? Foi. Pronto, aí você vai ali fazer um relatório com no máximo 10 linhas. Se quiser botar no caderno aí para não esquecer, no máximo 10 linhas. Mino 20 linhas a respeito do que você aprendeu sobre a história dessa pessoa, certo? Maurício. Sim. E aí, para não esquecer. Pode continuar, professor. Sim, aí oitavo ano tem aula de redação hoje e à tarde tem aula de ciências. que a professora Raquésia pediu até lá no grupo para ver se podia ser à tarde, que ela estava no plantão do hospital. Então, ela pediu para vocês serem à tarde. E uma boa parte concordou e a aula à tarde vai ser de ciências. Daqui a pouco é redação, tá certo? É. Pronto. Então, a gente vai encerrar porque tem aula de nono ano e a gente está atrasado porque teve problemas técnicos. E aí, a gente vê com vocês a compensação do restante desse horário lá na aula de redação. Tchau, vocês. Tchau. A aula do nono ano, vê se dane. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor Marconi. Tchau, professor. Tchau, João. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.